Eu sou eu, essa é toque Meninas são tão mulheres Seus produtos e confusões Se espalham pelos pelos Puro que cabelo Peitos e poses e abelos Me agarram pelas pernas Certo das mulheres Como você me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos, eu sempre tão esperto As pernas de uma mulher São só garotos Seus dentes e seus sorrisos Mastigam meu corpo de juízo Demoram os meus sentidos Eu já não me fofo comigo Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele e barriga, seus laços São armadilhas Eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos, eu sempre tão esperto As pernas de uma mulher São só Garotos não resistem aos seus filhos As pernas de uma mulher A felicidade de me Tekem pra sempre Obrigado.